Essa noite eu sonhei com você Queria ter mais que sonhar Acredito que já percebeu Na amizade entre você e eu Tá pintando uma diferença Eu não sei o que aconteceu Mas a minha intenção mudou Se te via como uma amiga Ou a dona do meu amor Eu não sei o que aconteceu Mas a minha intenção mudou Se te via como uma amiga Ou a dona do meu amor Eu tô confuso no que vou fazer Te querendo amor, te querendo amor Mas cheio de vontade de me depar Te querendo amor, te querendo amor Será que a amizade vai prevalecer Te querendo amor, te querendo amor O nosso sentimento vai se libertar Eu tô confuso no que vou fazer Te querendo amor, te querendo amor O nosso sentimento vai se libertar Essa noite eu tô confuso no que vou fazer Acredito que eu tô confuso no que vou fazer Te querendo amor, te querendo amor Eu não sei o que aconteceu Será que a amizade vai prevalecer Será que a amizade vai prevalecer Te querendo amor, te querendo amor O nosso sentimento vai se libertar Eu tô confuso no que vou fazer Te querendo amor, te querendo amor Mas cheio de vontade de me depar Te querendo amor, te querendo amor Será que a amizade vai prevalecer Te querendo amor, te querendo amor O nosso sentimento vai se libertar Eu tô confuso no que vou fazer Te querendo amor, te querendo amor Mas cheio de vontade de me depar Te querendo amor, te querendo amor Será que a amizade vai se libertar Te querendo amor, te querendo amor O nosso sentimento vai se libertar Mais uma vez, eu tô confuso no que vou fazer Te querendo amor, te querendo amor Mas cheio de vontade de me declarar Te querendo amor, te querendo amor Será que a amizade vai prevalecer? Te querendo amor, te querendo amor O nosso sentimento vai se libertar Exaltação e...